Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao período do Olefone Mix, então bora para o vídeo. O Mix 2 é fabricado pelo Olefone Rodo Android 7.0, ele vai ser lançado dia 8 de dezembro de 2017, o link da pré-venda vai estar aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 5.7 colegadas de resolução 1440x720, usando a tecnologia IPS e protegido pela Google Glass 4, o PPI é 282. Seu processador é o MT6737H, fabricado pela MediaTek, de 4 núcleos, sendo 4 núcleos de 1.3 GHz e a GPU é a Mali-T720 MP2. A sua câmera traseira é fabricada pela Sony e a frontal pela própria Olefone, as duas possuem o flash. A traseira possui 13 Megapixels com um auxiliar de 5 e a frontal possui 5 Megapixels com interpolação para 8. Vale lembrar que a traseira grava 1080p a 30 FPS. Ele possui 2 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 640 MHz, a sua memória interna 16 GB expansível até 256. Ele possui dual-chip, Bluetooth 4.1, Wi-Fi BGN em 2.4 GHz, GPS e A-GPS, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.300 mAh, fabricada pela própria Olefone com uma entrada de energia de 5V 1A, não possui quick charger e a bateria é removível. Na parte de design, ele possui botões virtuais, um corpo em metal e plástico, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores azul e preto e um peso de 177 gramas. Chegamos então ao preço, prós e contras. A começar pelo preço está sendo encontrado por R$ 360,00 nos links aqui da descrição e vamos aos prós dele. Primeiramente, seu processador é um ótimo processador para quem não quer exigir muito, quer um celular simples apenas para trevas do dia a dia, mas também quer rodar alguns jogos de vez em quando, o MT6737 é ótimo para isso. Depois, em seu design, eu achei bastante bonito e também a parte de metal dele que vai te dar um pouco mais de segurança e resistência. Na parte de memória RAM, 2GB é ótimo já para você que não quer que o celular trave enquanto você faz troca de aplicativos, alternar entre o WhatsApp e o Facebook, o WhatsApp e jogos, essas coisas. E por final, sua bateria que por esse valor, 3.800 mAh é bastante aceitável. Já um fator que pode incomodar algumas pessoas que é o armazenamento de 16GB, como hoje a maioria dos celulares tem 32GB, como Moto Gs e alguns LGs também, Samsung. Talvez se você sair de 32GB para 16GB você vai sentir um pouco de diferença, mas como ele tem a opção de expandir a memória, isso é uma alternativa para derbar os 16GB dele. Mas me diz aí, você compraria o Olefone Mix 2? Responde aqui no card ou nos comentários. E vale lembrar que o link dele vai estar aqui na descrição para você poder dar uma olhada e ir no primeiro comentário fixado também. Então, foi isso. Se você curtiu o preview do Olefone Mix 2, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook, onde eu dou cupom de desconto e também tiro dúvidas sobre os celulares. O link vai estar aqui na descrição. Entra lá. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.